A ficha boa se vai, então me perguntou, será que existe alguém que sabe, eu não posso se acasmar, lembrei-me da aliança, que a chanta se muda a ti, sempre eu a sua casa enquanto, eu gosto de ir, e se for estorpeando, sentiu meu senhor, mas olha, que a pedida de barra, terra de índice, Deus entrou, onde eu quero a vontade, senhor, e insolência, que o pobre foi que a gente teve, quando eu acho que a gente foi culpada, Ele sabe que o seu estresse Mal consegue se arrastar, Senhor Manda chamar esse homem aí Vai encontrar tudo no seu celular Olha assim, vai Diga a ver o que vocês Que o rei vai dar a chamada E o homem vem pra ele e começa a falar Tudo aquilo que é seu, vou devolver Por restituir os sonhos que você vem ver É a súbdita que não é nada Você Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai morar na mesa do rei Você vai ser vestido Você vai estar no lado do rei Aqui sempre é a sua matadeira Uma canção do outro bar Você vai dar valor E o homem vem pra ele E o homem vem pra ele Vai encontrar tudo no seu celular E o homem vem com a minha fila E a sua matadeira E o homem vem pra ele